Amarelo Amarelo da Carris Já teve um avô outra hora que era um choro Teve um pai americano, foi inglês por muito ano, só é português agora Entram magalas costureiras, dez cem senhoras petulantes Entre a verdade, os peliscos e as peneiras, fica tudo como de antes Quero um de quinze para a pampunha, já é mais caro este transporte E qualquer dia, mudo a agulha porque a vida está pela hora da morte O amarelo da Carris, tem misérias à sua capa, que ele tapa Tinha bancos de palhinha, hoje tem cabelos brancos e os bancos são de napa No amarelo da Carris, já não há, pode seguir para se ouvir Hoje o pó que o faz andar, é o pó do lavalar, com que ele se foi cobrir Quando um rapaz empurra um velho, ou se machuca uma criança Então a gente vê ao espalho o atropelo e a ganância que nos cansa E quando a malta fica à espera, é que percebe como é Passa a pendura, o pendura que não paga e não quer andar a pé O amarelo da Carris, já teve um avô outra hora, que era o chora Teve um pai americano, foi inglês por muito ano, só é português agora Quando um rapaz empurra um velho, ou se machuca uma criança Então a gente vê ao espalho o atropelo e a ganância que nos cansa Entram magalas costureiras, das cem senhoras petulantes Entre a verdade, os peliscos e as paneiras, fica tudo com volantes